Nós vamos com o Albert Silva, gente, vamos com as primeiras ocorrências do setor policial, porque infelizmente, neste final de semana, tivemos um crime bárbaro registrado aqui em Três Lagoas. Uma transexual foi morta a golpes de faca aqui em Três Lagoas. E o Albert tem uns detalhes pra gente. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente começa aí com as ocorrências aí das últimas 48 horas do final de semana, porque esse homem de 37 anos, né, que não teve, infelizmente, a identidade revelada, porque todo mundo quer saber quem que é esse homem, né, ele é acusado de matar essa transexual, ele foi preso em Ilha Solteira, viu? Ele é acusado de matar aí a Jaqueline Fioruti, que tinha 49 anos, que acabou morrendo no bairro Interlagos, aqui em Três Lagoas. Ele foi preso em Ilha Solteira, no hospital lá de Ilha Solteira, né, à espera de atendimento devido à luta corporal que ele teve com a vítima, viu, Ana? Esse homem, ele é catador de materiais recicláveis aqui em Três Lagoas. Ele acabou deixando a carteira cair no momento em que ele teve essa luta corporal aí com a vítima e fugiu em um vectra prata, tá? Ele está preso na cadeia de Pereira Barreto, viu? Então, ele está preso na cadeia de Pereira Barreto. Agora, vamos falar um pouquinho da Jaqueline. A Jaqueline, ela ia completar 50 anos, Ana, no final desse mês de dezembro, viu? A polícia está investigando também se a transexual, né, foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí, Ana, segundo o familiar da família, um familiar aí, né, da Jaqueline, devido à violência, o corpo dela acabou sendo velado em um caixão lacrado. Aí a gente vê o tamanho da crueldade, né, que esse homem aí fez aí com essa transexual. Ela teve aí o pescoço e a parte da cabeça desfigurado pelos golpes atingidos aí pelo autor, né? Só lembrando, ele está preso na cadeia de Pereira Barreto, que foi preso em Ilha Solteira tentando, né, ter um atendimento médico depois de toda essa luta corporal que ele teve aí, né, com a transexual. Foi preso lá em Ilha Solteira. Então, está à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto. Lamentável, né, Ana? Lamentável, muita crueldade, barbaridade que aconteceu neste final de semana aqui em Três Lagoas, né? Essa transexual que acabou sendo morta por esse homem, esse catador de materiais de recicláveis aqui em Três Lagoas. Realmente, a família informou que o caixão, inclusive, ficou lacrado por conta do rosto dela. Ficou desfigurado uma violência absurda que, assim, não se cabe mais. Tamanha barbaridade que aconteceu com essa transexual aqui de Três Lagoas, que neste mês estaria completando aí 50 anos, Albert. Então, quer dizer que o autor desse crime, ele já foi preso, ele foi em busca de atendimento em Ilha Solteira no estado de São Paulo, chegou lá, acabou sendo descoberto que ele era o autor desse crime? Pois é, Ana, ele, no momento da briga, né, no momento do desentendimento, ele deixou a carteira dele cair, né? E aí ficou fácil para os policiais aí identificar quem seria o autor aí, né, de toda essa, de toda essa tragédia, de toda essa morte que aconteceu, né, no final de semana aí com essa transexual. Aí ele foi até a cidade vizinha, ele foi até Ilha Solteira. Ele procurou atendimento médico, foi até o hospital, mas a polícia não estava na cola dele, viu? A polícia acabou, né, dando voz de prisão e levou ele imediatamente para a cadeia de Pereira Barreto, onde ele está à disposição da justiça. Só um detalhe, ele é daqui de Três Lagoas e ele é Caterais Recicláveis, muito conhecido também. Pois é, e ela também, né, Albert, essa transexual também, muito conhecida. A gente viu aí nas redes sociais, muitas pessoas lamentando esse caso, era uma pessoa muito conhecida aqui em Três Lagoas, tinha muitos amigos e a gente viu aí as pessoas se solidarizando com os familiares dessa transexual e a gente lamenta muito, né? É um homicídio, na verdade um latrocínio, né, porque ele cometeu o homicídio, matou essa transexual e ainda roubou o veículo. Ou era dela, o Albert, ou era dele? Olha, Ana, a polícia, ela trabalha com isso, né, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Portanto, ele foi até a casa dela, né, mas eu não tenho essa informação se o carro era dela. Mas esse carro foi preso, viu? Esse carro, a polícia conseguiu aí identificar esse carro, que é o Vectra Prato, né, mas a polícia trabalha com essa hipótese aí, que é o roubo seguido de morte, né, que é o latrocínio.